É o CD, dedicado aí, Rota 2002, os Originais O nosso amigo Frank E o pé de chumbo, tá por aí? Unidade 248, Miguel É o homem do cargo aí, o 815 é o procedimento Domingo Martins é assim, então Viu, Broa, tá por aí? Unidade 249, hein? Segura do Broa Brejetuba é assim, de Miguel Um abraço, meu todinho aí Unidade 250, hein? Mimoso do Sul é assim, de tão aí, vai vendo Segura o todinho, um homem que nunca dirigiu um 440, vai vendo Fique tranquilo Valida e bela canção, uma vez que disparei, gente A música da Kombi que tava esquentando o povo E o Cururu Veitazia Não dá nada não, migão Relaxa pra ajeitar o lado dele, né? Mais um farinha no agrupamento, vai vendo Unidade 251 E batida é assim, de tão aí CD, Roda, 262 Os Originais Um dos verdureiros originais da 262, tá aí, hein? O farinha Unidade 251 E o Marra de Aranda, por aí? Unidade 252, de Miguel Marechal Floriano, é assim, de tão aí, hein? Pensa no querriado, paiado, hein? Abarrado de pano E o Perúdia, tá por aí? Unidade 256 253, hein? É tanta unidade, nós tá pra endoidar aqui, amiga É o homem do 1422 Perúdia E o Thiago Zoinho Unidade 254, hein? Conceição do Castelo, é assim, de então Seguiu o Chambinho Unidade 255, hein? Segura o Chambinho Um homem de 1 giga Recorte de R440, procedimento, hein? Geladeira deitada, procedimento, Chambinho Duas responsabilidades, hein? Dois motos pra tomar de gol E o Calboita, por aí? Unidade 256, então É o homem da prancha, hein? Não sou surfista, mas vivo da prancha Eu sei como é que é, mas não é perigoso E o João Galo Unidade 257, hein? O homem do 260 e o cesta básica O PM